Música Para comemorar os 30 anos, a Rock Street vai ser o tema É Brasil. Cada dia vem com uma sonoridade bacana para entreter todo mundo. Música E a primeira Rock Street foi um coreto, um coreto aberto para os lados. A segunda já foi um palco e a terceira agora um palco maior. Só que a característica é o público ficar sempre na frente, como se fosse aqui, assim. O palco e o público. Música E essa ideia do palco mais próximo da galera é perfeito, principalmente para as bandas de heavy metal. A gente está acostumado a tocar perto da galera nos pubs, lugares menores, sacou? E tocar num festival grande e ter essa identidade é muito legal. Música Nós vamos ter atrações de grande porte, como Marcos Vale, vamos ter João Donato, vamos ter os Autoramas, Vamos ter Jorge Israel, Rodrigo Santos, Gabriel Moura, Rodrigo Chá, Baia, João Sabiá, Joyce Cândido, Maria Luísa. São tantas atrações de estilos diferentes, muita novidade na Rock Street. Música O palco vai estar localizado dentro de um pedaço do festival, Que são os espaços de gastronomia, as coisas interessantes, sabe? A diversão total que tem, outras coisas além da música no festival. Música Um palco cada vez mais próximo do público, onde o público pode interagir, pode viver mais perto desses artistas. Que é a cara do Rock in Rio, que é estar apresentando sempre coisa nova, Está provocando o seu público com novidades, com curiosidades. A Rock Street, esse ano, vai bombar! Música 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 Música